e para receber os vídeos do canal é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e fala rapaziada beleza vamos focos com vocês e voltamos aqui com folgas galera vamos fazer algumas partidas aí e vamos ver o que daí nesse jogo legal em tá fazendo o maior sucesso galera lembrando que se você gostar do vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos se não for inscrito se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e se você mais demora bora para o jogo bora essa aí é a famosa porta dos desesperados galera vamos ver o que vai dar nessa aí nessa prova aí galera bora sai na frente parceiro mergulha opa boa e passou não 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 aqui boa bora 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 opa opa boa passou agora é agora é o bicho agora é o bicho ali boa bicho bal my size olá bo liking phone o garoto fire aí véi one cinco quinceente alea está plantando aí o vontade passou mais um e isso aí Bora propós. Bora galera, sai dos anéis Tá vendo o que que vai dando é essa daí Essa daí é um pouco Mais duplicada, mas vamos ver Bora, tem que ser 16 eliminados aí Tem que sobrevivir aí Opa Um pouco Sai pra lá, sai pra lá Opa Ih, maluco, fiquei preso Vai É sério Foi mole galera Poxa Peraí com a clitura Tá indo em mole Que lado é errado Tá bom Vou tentar mais uma aqui Sals quem puder Vambora Bora Começou Essa aqui é aquela que Aquela famosa que tem a porta do Guanabara ali na frente Galera Bora Opa Passei ileso Acho que eu tô em primeiro Bora Vambora Aqui garoto Boa Boa Aqui Boa Boa Aqui no rosa Vamos 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 Boa Tomei Tá safe Bora garoto Bora garoto Ah Tomei uma boa Borrachada Galera Aí não Ai meu filho Sobe Sai Me deixa Ah Velho Vai Volta Boa Passou Acho que dá Sobe garoto Sobe garoto Ah Não deu Velho Não é possível Não Ai Tá de brincadeira Queixo Intimente Velho Sério Ah Mano Não tem até outro Aqui Galera Tá complicado Vamos lá Galera Vamos tentar Mais uma Aqui Se não der Acho que eu vou Finalizar o vídeo Assim mesmo Galera Bora De novo Essa prova Galera O problema É o seguinte Se tomar Aquela Aquela bolada Ali Que tem Logo no final Na terceira Sessão Daquela Da prova Se tomar Aquela bolada Fica complicado De você recuperar Vamos ver Se dessa vez Vai nascer Isso aí Bem aqui Atrás Mas vamos lá Bora 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 Garoto Ah Já foi espremido Aqui Já deu mole Já deu mole Bora Bora Tempo Levanta Isso Boa Sobe Bora Segue o fluxo Boa Bora 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 que dá Boa Aqui Chegou na porta Do Guanabara Passou Boa Garoto Vamos 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 Lá Olha só Boa Passou Vamos aqui no canto De novo Agora subiu Não Garra não Bora Boa Agora foi Agora sim Vamos lá Opa Essa daí Já é um pouco Mais Difícil Um pouco Na sorte Também Vamos ver Como vai ser Essa daí Vamos Vai ser Negóis Você prestar bem Atenção Nas frutas E Quadrados Para poder Memorizar O que Vai ser Pedido Lá Um telão Né Vamos lá Uma Sete Aqui São duas frutas Só Então você marca Onde está Uma E a outra Aqui Uma melancinha E um pêssego Laranja Não sei o que Que é isso Daí Mas parece Uma laranja Ó Melancinha De um lado Laranja Do outro Não tem Para que Correr Vamos ver O que vai pedir Ó Melancinha Já ficou Já está Safe Me solta Garoto Me solta Fih Isso Bora Agora Começam Três Ó Uva De um lado Esquerdo Banana E o pêssego Aqui do lado Ó Uva Banana Pêssego Não tem Que sair Muito do lugar Ó Uva Banana Pêssego Uva Ih Cadê a melancia Tá aqui Ó Me larga Me deixa Isso Boa Cerejinha Uva Melancia Uva Melancia Laranja Melancia Boa Aqui Boa 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 Acho que agora foi Pô Tá bom Gente Boa Aí Mais uma Aí Galera Mais uma Pra conta Essa Tá dando Bom Vamos ver Vamos ver Até onde A gente Vai conseguir Chegar Aí Galera Vamos ver Aí Será que o seu unicórnio Vai me dar sorte Aí Vamos lá Três eliminados Só Tá bom Será que agora Vem uma prova De equipe Vai vir Se vier a prova de equipe É meio complicada Que não depende Só de você Aí complica Vamos ver O que vai ser Mas tô achando Que vai ser uma prova de equipe Não Essa não Essa também é boa Mas essa é Meia Na sorte Chegou naquela Na subida Ali Se tomar Uma frutada Dessa Na cabeça Já era Não tem chance Por causa Dessa esteira Aí Se você tomar Uma frutada Na cabeça E E Tom Bá A boneca E tombar É sem chance Vambora Começou Cuidado com esse tronco Esse tronco aqui Leva embora Boa Já subimos Bora Bora Ai A banana A banana Atrás Me segurou Boa Mergulha Levanta Boa Ainda dá Boa Mergulhou Saiu Boa Sai 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 Boa Boa Pelo tronco Boa Quase chegando Vamos garoto Vamos licorna Vamos licorna Levanta garoto Isso Boa 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 Não pula não O que que eu quero é pedaço Esse aqui é o pior pedaço Boa Pulou Não levanta Levanta Vai 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 ser Esclassificado Ah não Ih não Ah Foi eliminado Galera É Não teve jeito Chegamos aí Na terceira prova E Infelizmente Não conseguimos a vitória Dessa vez Galera Já postei aqui uma vitória No canal Mas Dessa vez Não teve jeito Galera Vou ter que Ver se eu tento mais uma Vamos tentar mais uma Galera Vamos tentar mais uma Aqui Vamos lá galera Mais uma aqui Para a gente Finalizar o vídeo Vamos ver se a gente Consegue aí Passar Chegar até a última prova Nessa vez Valeu galera Vamos lá Bora Vamos lá Mais uma vez As portas infernais É Galera Vamos lá O que vai dar Bora Isso aí Pega o fluxo Ela vai descer De novo Vai nela Boa Levanta Ah Foi atrapalhado Bora Levanta Levanta Agora Aquele mergulho Safe Boa Vamos galera Isso aí Isso aí Bora Vamos ver o que a galera Está fazendo aí Vamos ver Opa Foi bom Chegou Acabou Bora Estou quarenta Estou quarenta Vambora Vamos lá Vamos no pega-pega Em equipe Vamos ver o que vai dar Nessa daí Tem que pegar A cauda dos jogadores Vamos pegar uma cauda E tentar fugir O máximo Que conseguir Galera Vamos lá Vem com o time Que eu fiquei Amarelo Vamos lá Estou sem cauda Tá Aqui é tarde Na cauda Bora 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 Boa Ninguém está achando Que não é Ai Pega Pega Meu filho Pega a cauda Dele Pega 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 Estou estucando Aqui Pega 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 Sai de perto Ai Consegui pegar a cauda De ninguém Ainda Gente Meu Deus Me solta Verde Vamos sair Daqui Vamos pegar Por aqui Por cima Galera Vamos ver Como é Que está O placar Estamos perdendo Nossa Vamos perder Ah Galera É sério Quase Pega 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 Que isso Não pegou Ah Não Aí não Aí mentira Vamos pegar Esse verde Aí Pega 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 No ADC Azul Pega Por que Não pegou Por que Não pegou No azul Meu Deus Ah Velho Aí 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 Sacaneou Aí Sacaneou Vai Pega Dele Pega 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 Velho Eu não sou muito ruim Nesse aqui Peguei Peguei Na última Sai 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 Fica quietinho Aqui no circo Ah Velho Acaba Tempo Acaba Ah Velho Não vamos perder Vemílio Tá com 6 4 Boa Boa Saí dali Pude Boa É isso aí Time Ha ha Vambora Time Boa Vamos ver quantos vão faltar 29 Vamo lá Vambora Vambora É isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui vai eliminando aquelas plataformas ali coloridas Cada vez vai ficando menor ali o espaço pra gente pular Vamo lá Só não dá mole Só não dá mole Vambora Vambora Solta Filho da mãe Sai Solta Pega não Boa Sai aí Minha reta Vou começar A cair a plataforma Assim vamos ver A plataforma começa a tremer Ela vai cair Boa Sai 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 daí Sai daí Opa Boa Levanta Unicórnio Levanta Tá mais rápido Seu começou Sai 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 Boa Vambora Vambora Levanta Levanta Tô só dois pra cair Boa Boa É isso aí É isso aí Unicórnio Vambora 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 Bora Bota um 17 E agora Será que vai ser a última prova Acho que ainda não Vamos lá Vamos ver qual vai ser Bom Essa daí também É em equipe Galera Vamos ter que fazer Jogar a bola Lá embaixo Vamos lá Só pra galera Não dar mole Galera Vambora Vambora Essa vez eu tô no time azul Só não dá mole Galera Vambora 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 pra lá Empurra 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 Vambora Vambora Isso aí time Ajuda time Isso Boa Bora time Bora Não time Não time Isso time Tá lá Bora time Bora time Ela tá voltando pra trás Muito pra trás Bora Bora Ai time Porra Bora 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 time Boa Segura os cara Bora 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 Boa time Segura os cara Segura os cara Sim Segura os cara Ah time Tá vendo Que mole É por isso que eu não vou jogar de time Galera Pô É não tenho jeito Galera Hoje não saiu vitória Eu vou terminar o vídeo por aqui Foram três partidas aí Infelizmente dessa vez Não saiu a vitória Galera Mas joguei um pouquinho aqui de Fall Guys O jogo é bem divertido Bem legal Mas é bom jogar com seus amigos Chamar a galera aí pra jogar Chamar uma quantidade legal aí de amigos pra jogar É bem mais legal galera Então se você gostou de vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se não for inscrito Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos Galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou